Olha lá, e o Matheus aqui tá de olho, o primeiro já foi, o segundo pressionado, o espado aqui pelo Ieps E a galera na rotação, olha o Rondinha marotando, passa a faca Rondinha, passa a faca! Que beleza! Passou-lhe a lambida pra cima do Zeb! Ai, 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 sabe o que é isso? O CS puni, selo, o Zeb foi faminto farmar o eco, o Rondinha marotou ele, meu amigo